30 de maio de 2022. Chico, tem uma correção pra fazermos, hein? Olha, o professor Noga Cardoso corrigiu que o segundo caso com a questão do enfardamento, né? De entrar alunos sem enfardamento não foi na escola Paulo Nunes, e sim na escola Walter Alencar. Tá feita a correção. Ok, não foi na escola Paulo Nunes e sim na escola Walter Alencar. Segundo caso. O segundo caso. Infelizmente, outros podem aparecer, é por isso que nós estamos batendo nessa tecla, que é pra ver se resolve. Eu não sei se o Fabrício pode colocar, aproveitando aqui essa continuidade dessa questão do enfardamento, ontem o empresário, ele fez o seguinte, ele fez a doação do Pix equivalente à aquisição de 5 enfardamentos. Olha, a criança vai poder ir cada dia da semana com um enfardamento diferente. Então, parabenizar, tá aí, eu mandei aí, tá aí o Pix. O nome do empresário? O empresário é o nosso querido Paulo... Rapaz, cadê o nome do nome, meu amigo aqui? Tá aqui. Ele é o Renato, perdão, Renato Apóstolo. Ele é proprietário da R.A. Revertir. R.A. Revertir. Renato Apóstolo da R.A. Revertir. R.A. Revertir. Ele trabalha com piso drenante, piso amadeirado, piso foguete, borda térmica para piscina, revertimentos simétrico em geral, simétrico em geral. Então, é o seguinte, diversos, então parabéns aí pelo empresário, obrigado, obrigado. E tem aí até o comprovante do Pix aí no valor de R$ 400 e alguma coisa. R$ 450. R$ 450,00, o equivalente a 5 enfardamentos. Ele mandou também aí foto do que ele faz. Material de primeira, olha, serviço muito bonito aqui, revertimento para a borda de piscina, é coisa de primeiro mundo. Então, você que quer fazer aí um revertimento para a sua área de lazer, procure lá o nosso amigo Renato Apóstolo da R.A. Revertir. Alguém que tem compromisso também com as causas sociais, porque alguém que se preocupa com uma situação dessa delicada, de um aluno que não tem condição de adquirir o fardamento e vai lá faz a doação de uma farda para cada diária de semana, é alguém que com certeza merece o meu, o nosso respeito. E você, cliente e amigo, que pode com certeza procurar aí a R.A. Revertir. Vá lá no Instagram, busque lá mais informações. Aí estamos mostrando para você a R.A. Revertir. Aí, ó, pisos, né? Você está fazendo sua construção, está fazendo aí a sua obra. Então, procure a R.A. Revestir, tá? Que você, olha só que coisa maravilhosa, né? Então, tudo para você, piso antiderrapante, para você botar aí na beira da piscina, na entrada do seu condomínio, na entrada da sua casa. Então, R.A. Revestir. Tem um telefone dele, Chico? Tem, tem sim, um telefone. Tem aqui o telefone do Renato. Aliás, o Renato, R.A. 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 deve ser de Renato Apóstolo mesmo. É, Renato Apóstolo. É verdade. Está aqui, olha, está aqui, é o telefone dele, está aqui, meu Deus do céu. Estou no WhatsApp, o WhatsApp não está mostrando. A próxima campanha vai ser por um óculos para o Chico Gomes. Quando ele tiver um óculos, ele vai conseguir. Renato, você tem aí, você conhece algum oculista? Tem que fazer essa campanha para o Chico Gomes. Tem que revertir. Então, está bom. Enquanto Chico, R.A. Está aqui, está aqui, está aqui. O telefone do nosso querido Renato, está aqui. É 86, 86, 9, 94, 30, 5, 9, 8, 4. 9, 94, 30, 5, 9, 8, 4. Só colocar aqui, de fato, Eliezer, você está coberto de razão. Eu estou insistindo, estou indo. Eu vou adquirir o meu óculos, que o médico já passou. E eu estou tendo uma resistência. E eu vou seguir aqui a orientação do Eliezer. Então, mais uma vez, agradecendo a R.A. Revestir, que Deus possa lhe dar nem dobro não, viu, cara? Em triplo, porque é muito bom a gente solicitar, aparecer alguém de bom coração, para que a gente possa ajudar realmente quem precisa de ajuda. Ele que se ofereceu. Foi, a gente nem pediu. Trouxe o caso aqui, ele mandou mensagem. Só mostramos o caso. Então, está bom. Que esse caso se repita por muitas e muitas vezes aqui no nosso programa, com outros empresários, com outras pessoas que realmente precisam de ajuda. 7h50, eu quero falar agora de moradores que pedem revitalização de campos de futebol na zona sudeste. No local, o mato tomou conta do local e impossibilita, impossibilitando o uso, né, aí desses campos de futebol, dessa situação. Então, vamos trazer. Fabrício vai mostrar para a gente. Você acompanha no nosso comando geral. Estamos aqui no bairro Redonda, aqui por trás do Fórum de Pequenas Causas. A nossa equipe foi chamada pelo nosso ouvinte, telespectador, Vilian. O questionamento aqui, a reivindicação aqui, é simplesmente o melhoramento deste campo. Vocês podem até não acreditar, mas aqui é um campo de futebol que está totalmente tomado pelo mato e a população precisa urgentemente de ter esse espaço esportivo de volta à população. Para mais informações sobre esta situação totalmente desagradável, nós vamos conversar com o nosso ouvinte, telespectador que nos fez o convite, o Vilian, para que nós pudéssemos estar mostrando essa situação. Vilian, situação aqui um pouco desagradável. Cara, complicado para você trazer suas crianças. É a única área que nós temos de lazer para jogar um futebol. Você viu aqui cheio de mato. Temos um campo aqui do lado desativado, sem trave. Os alambrados já em um estado bem deplorável, sem iluminação pública. Então, assim, a gente pede ao poder público que nos ajude a poder utilizar essa área com prazer. Porque você não pode vir aqui porque o mato está tomando de conta. Então, complica muito para as crianças a questão da prática esportiva. E é a única praça de lazer que nós temos aqui na nossa região, do Monte Oreb, do Redondo, do bairro Colorado, do Sol Nascente. É o único campo de futebol que nós temos próximo para, justamente, brincar e trazer nossos filhos para curtir um momento de lazer. Obrigado ao nosso ouvinte e telespectador Vilian, Chico Gomes, aqui do bairro Redonda, bem por trás do Fórum de Pequenas Causas, para o Comando Geral. Está aí, mais uma situação em que a comunidade precisa, precisamos botar os moleques para jogar a bola, para tirar de caminho os errôneos. Então, está aí a dica para a Prefeitura, para a Sádio Sudeste, no caso... No caso, a SEMEL. A SEMEL. A SEMEL. No caso, a SEMEL, né? Nosso querido Renato Berger. É porque, além da criançada, Magela, até mesmo para os adultos. Isso, isso. Sair do serenarismo, trabalho o dia todo. Aí, no finalzinho de dia, quer bater um futebolzinho, não tem onde bater. À noite, é bom que também consiga além de limpar. Inclusive, você foi convidado para ir jogar uma bolinha. Chegou lá o campo, estava cheio de matrilhão, vamos tomar um copo de leite. Né, pô? Não é? Então, o que ocorre? Lá precisa fazer a questão da terraplanagem do campo. Tem um outro campo ao lado, que está totalmente desativado. Aquele maior, a criançada coloca as travinhas e dá uma brincadinha ali. É verdade. De leve. Lembrar que esse serviço tem que ser feito agora, no segundo semestre, porque não vai faltar o período chuvoso e não resolve. Lá não tem iluminação pública. O campo precisa ser iluminado para a população usar à noite. Pois, à noite... É porque vem aí o BR Obrosão, né, meu amigo? Nessa chuva não. Está feito aí. É feita a situação. Quero falar de coisa boa para você. Quero falar aí da SEMP, energia e engenharia. Gente, vamos economizar energia aonde? No sítio, na chácara, na fazenda, em casa mesmo, na cidade, na zona rural, enfim. Essa é a nossa dica. Mostra aí. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a SEMP Energia Solar. Há cinco anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecob. Siga-nos no Instagram, arroba a SEMP Energia. Está aí a dica para você que quer economizar energia de verdade. E vamos falar aqui de eleições 2024. O senador Marcelo Castro aponta Temístocles Filho como um bom nome para a disputa aí no pleito municipal. Vamos acompanhar. Bom, se for, contará com todo o nosso apoio. Seria uma solução extraordinária. Agora nós temos que ver como é que se vai fazer essa conciliação. O que é que eu tenho defendido? O que eu tenho defendido é que o nosso governo do Estado está bem. Nosso governo está alinhado com o governo federal. Nossa bancada federal, na sua ampla maioria, oito dos dez deputados fazem parte desse grupo político. Dois dos três senadores. E nós precisaríamos aqui em Teresina, se dependesse de mim, uma conciliação, essa base do governo, para nós termos um candidato para ganhar a eleição e, principalmente, poder fazer uma administração em Teresina afinada com o governo do Estado, com o governo federal. Ora, é claro que seria muito importante para Teresina, seria um salto de qualidade na administração de Teresina, se Teresina pudesse contar com os seus recursos próprios, com a ajuda do governo do Estado, com a ajuda do governo federal, com oito deputados federais, com dois senadores, um ministro, o Elton Dias, que é ministro, todo mundo trabalhando numa mesma sinergia para dar um impulso na nossa capital aqui em Teresina. Então, está aí, né, as palavras de Marcelo Castro. Essa via, né, Eliezer, nós já havíamos discutido, comentado aqui, a respeito de temístocles vir para a prefeitura, no caso, se candidatar a disputarem a prefeitura. Magela, Chico e ouvintes, o momento é de colocar as alternativas na mesa. O desafio é um nome que seja aglutinador para toda a base, que unifique, que mantenha PT, MDB, PSD e partidos aliados unidos em torno de uma única candidatura. Um só projeto, né? Um só projeto. Nesse sentido, o nome do vice-governador é bem aceito, como nome de consenso, alguém que teria essa capacidade. Mas ele mesmo, até o momento, não declarou essa disposição em disputar a prefeitura de Teresina, é um dos principais articuladores, sempre foi, um dos principais responsáveis, por exemplo, pela eleição do doutor Pessoa em 2016. Balizado por pesquisas, que costuma fazer, não atira no escuro, não age com incertezas, e é natural que esse tipo de nome seja lembrado. Mas, repito, não tem nenhuma manifestação pública do vice-governador se colocando como pré-candidato a prefeito Teresina. Além de aglutinador muito articulado, tendo em vista que ele passou vários e vários anos na frente da Assembleia, só teve uma única vez que houve disputa, que foi contra o deputado Fábio Novo, que acabou disputando uma vez com ele a presidência da casa. Fora isso, todas as vezes, ele foi eleito por unanimidade, consensualmente. Então, é o seguinte, ele é bem articulado. Se colocar o nome dele, com certeza, será um grande candidato. Será um grande candidato. Um forte candidato. Um forte candidato. Deu problema no seu celular? Está precisando aí de Xbox, Playstation, capinhos de celulares. Gente, lá no Teresina Shopping tem uma loja fina, linda, maravilhosa, mas o preço é bem pequenininho. Acompanhe comigo. Toxel Prime, os melhores eletroeletrônicos e com os melhores preços. Caixas de som, videogames Xbox, Playstation, capinhas de celulares, roteadores e acessórios em geral. Aceitamos pagamento à vista no cartão de crédito, débito e Pix. A Toxel Prime fica no Teresina Shopping. Uma loja sofisticada com produtos de qualidade e preços que se encaixam com o seu orçamento. WhatsApp 869-8136-9359. Toxel Prime. Aí a dica para você que quer dar um toque, dar um jeito aí no seu celular. 759, já não temos mais tempo para nada. Fica por aqui o nosso comando geral para você. Queremos agradecer o senhor, a senhora, você trabalhador, a todos que estão aqui na O Dia TV, no nosso alternativo 23.2 e, claro, nas redes sociais, além da FM, o dia 92,7. Delezer, mais um dia cumprido. Nosso muito obrigado aí pela participação. Bom dia, Magela, Chico, a todo nosso público, ótima terça-feira, até amanhã. Chico Gomes. Bom dia, Magela, bom dia, Eliezer, Jayce, Melody e também o nosso Farfá ali e a você de casa até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço a todos. Lembrando que aqui na O Dia TV vem a Ivanusa Coelho com o Dia News e na FM, o dia, vem o Chocolate Abraão Silva trazendo muita alegria, informação e dicas para você também no rádio. Ivanusa, claro, na TV. Um abraço, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele quer.